Fala galera, eu sou Jaguar, esse é o canal Jaguar Bikes, estamos aqui direto da França, cidade de Nantes, e hoje gostaria de mostrar todos os roteios. Eles utilizam essas capas para se proteger da chuva, dos dias frios, porque ela tem esse forro aqui, entendeu? Esquenta muito, então é uma capa térmica. Todos os tipos de scooter, podemos colocar esse tipo de capa, então cada um modelo é feito para um tipo de scooter, um scooter da Peugeot, então tem esse modelo específico aqui, que também é praticamente um modelo universal, serve para praticamente todas as de scooter. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, sei que é o modelo Tucano. Aí no Brasil, no Mercado Livre e outros sites de compras, vocês conseguem também, com o modelo, a marca da sua scooter, comprar esse tipo de capa. E hoje eu vou mostrar, vou montar essa capa na escuta. A gente começa sempre colocando a parte da frente, tem uns parafusos, que não vai dar para mostrar aqui, mas eu vou mostrar outros parafusos. Por exemplo, aqui nesse buraco, tem um parafuso, tem um parafuso. E todos os lugares que tem um parafuso, vocês vão tirar, desparafusar, aqui tem outro, do outro lado. Aqui do lado de cá, tem mais um, tem outro aqui em cima, tem outro aqui. E são vários parafusos que vocês vão desparafusos, que vocês vão desparafusar, para poder encaixar. Vou ver aqui para a capa. Encaixar a capa. Por exemplo, as capas já vem com um furo, assim ó. Então, mesmo um parafuso que prende a carrenagem, vocês vão desparafusar, colocar onde tem esses buracos aqui, e parafusar. Então, aqui, eu vou estar usando a minha parafusadeira. Eu olhei o tipo de parafuso. Vou tentar aproximar aqui. É tipo uma estrela. Então, vocês primeiro vão tentar ver o tipo de parafuso, prendendo a carrenagem, fixando a carrenagem. E vocês vão usar uma chave, se for um parafuso estrela, vocês vão usar uma chave estrela, se for um parafuso tipo esse daqui ó. Entendeu? Vai depender do seu parafuso. Então, vocês podem usar uma chave de fenda parafusadeira, que é mais rápido. É a mesma que as pessoas utilizam para montar móveis e outras coisas, né? Então, é isso. Então, após tirar o leiton, colocar dentro da cor, para encaixar, vocês conseguem com a alça. Ah, na alça tem... já... ele fica todo embutido, na verdade. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto